Obrigada, olha, eu tô aqui hoje no camarim aqui da Lupus B, esperando a hora de entrar no palco, o Titela já tá lá. Então bora ver aqui, alguém que ligou com 981-833-505, já tem aqui o final do telefone, 1078. Bora ver aqui a Amanda. Bora Amanda, atende a Amanda. Alô? Alô? Oi? É a Amanda? É. Sabe o que é que tá falando? Tem. Que é? É a mãe da Anis. É mulher, o Anis tá aqui acabado, mulher. O que foi que aconteceu? Ele tá, mulher, com essa tosse de cachorro, não sei o que é que eu faço mais com ele. Rachupou vários rumãs e não deu certo. O que que ele tem? Acabado da garganta. O que é que eu faço? Rachupou, ele já deu rumã pra ele já? Radei rumãs, duas rumãs. Radei limão, radei mel, radei cachaça, rameu. Radei tudo. Não sei. Mulher, só se tu der pra ele. Como é? Dá alguma coisa pra ele, tu. Eu? Sim. Cunha, é a Rossi Clé, não é mãe da Dilso, não. O que que tá falando? Mulher, pelo amor de Deus, tu não reconhece a minha voz? Continua as mesmas, mas os meus cabelos, quanta diferença? Tu não mandou um H-zap pro Sode-H? Foi, mandei. Pois é, nós estamos retornando a sua ligação. Obrigada. De nada, tá tudo errado agora, né? Quem é a Dilso, hein? Tô. Quem é a Dilso, é teu macho, é? Não, ele é meu ficante. Olha, ficante. E o que que tu deu pra ele no dia dos namorados? Não, não tem nada não, porque ele não é nada meu. Ah, sim, e agora pra ele não dar, agora é pronto. Ele também nunca vai te dar nada, porque tu não é nada dele. Um beijo, viu, Amanda? Obrigada. Continue assistindo o Sode-H. Eu tô ligando pra você pra lhe agradecer pela audiência, viu, filha? De nada. Um beijo da Rosclé pra todo mundo aí. Valeu! Iiiiih! Eu mandei um WhatsApp aí, dizendo... Ah, agora que caiu. Ela não sabia que a gente tava continuando ouvindo. Um beijo, valeu, cunhado! Vambora ver aqui a pessoa que ligou pro 981833505 e mandou a sua mensagem. O Rosclé tá retornando, hein, agora? Alô? Alô? Oi? Quem é? A Letícia. Oi, Letícia, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bem, tu sabe quem é? Não sei, essa voz é inconfundível. Claro que eu vou saber quem é. Agora eu não acredito que você tá me ligando. Tu não acredita? Não, mulher, isso é uma ilusão. Tu tá sonhando, acorda. Tudo bom, Letícia? Tudo ótimo. Mulher, tu tá na... E um dos melhores humoristas desse Ceará é tu. Obrigado, é uma honra. Olha, mulher, obrigada, honra minha. Você é uma das melhores telespectadoras do programa, Sônia Há. Obrigado por ligar. Vem cá, tu tá na Pindoretama, é? Sim. Quem nasce na Pindoretama o quê? Pindoretama e Pindoretama, sim. É. Pindoretama e Pindoretama, sim. Pindoretama e Pindoretama, sim. Ai, que linda. E você mora com quem aí, Letícia? Moro com meus pais. Fala, ela ficou triste. Eu moro com meus pais. Ô, mulher, relaxa, um dia melhor. Eu ainda... Estudando em Fortaleza, e quando chega tem que ir pra casa dos pais. Mas faculdade aí. Ai, tu foi faculdade de quê? Recursos humanos. Mas, mulher, pelo amor de Deus, onde é essa faculdade? Na orla, né? Recursos humanos. Alô? Caiu. Tem crente não, esta porra aqui? Seu saldo é insuficiente para efetuar chamadas. Por favor, recarregue seu celular. Vem cá. Produção, produção. Como é que me dá o celular? O telefone. Tá sem crédito. Agora, desculpa aí a vergonha que eu passei. Na próxima, eu vou me aparentar com de novo. Um beijo, Letícia. Tá sem crédito, mulher. Ô, ligeira moça. Valeu. Tchau! 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 Tchau.